Olá pessoal, muito obrigado por você assistir, por você acordar cedo e estar aqui conosco em mais um Domingão do Carlão. Gente do céu, esse Domingão pensa numa coisa pra lá de especial, como eu sempre falo, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mas tem dia que é um exagero, Deus me ajuda, uma barbaridade, e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Roberto Cortes. Ele nada mais, nada menos que é o presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e ele nos deu a honra de dividir o tempo dele conosco aqui nesse Domingão, eu tenho certeza que você vai aproveitar demais. Ô Roberto, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e pela sua disposição de falar conosco aqui, viu? Carlão, eu que agradeço aí a oportunidade de falar que é um prazer estar aqui com você no Domingão do Carlão. Assisto aos seus programas regularmente, acho bastante interessante. Espero que o meu programa também seja interessante aí para os ouvintes. Olha, com certeza é, e com certeza eu falo sempre aqui no meu programa que ninguém nasce presidente de nada, né? Todo mundo tem uma linda história para contar, e a sua história eu vou querer saber nos detalhes aqui, porque o Roberto é um cara que valoriza demais as raízes. Eu falei para ele aqui no começo que uma das coisas que eu tenho o maior orgulho é mostrar os calos da minha mão e falar que já fui boia fria, já fui entregador de compras lá no supermercado em Rio das Pedras, e hoje estou aqui apresentando esse programa e Deus me deu a chance, a oportunidade de falar com tanta gente da prateleira de cima que eu jamais, se eu tivesse que pedir para ele, eu quero entrevistar um dia o Roberto Cortez, eu não teria coragem nem a ousadia de pedir tanto para ele. Roberto, como é que é? Me conta um pouquinho a sua vida, onde você nasceu, como é que foi a sua infância, eu acho que a gente tem que começar daí. Olha, normalmente eu me emociono quando eu falo desse assunto, então eu vou tomar cuidado, mas eu sou paulistano de uma família de classe média de São Paulo, meu pai tinha padaria na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e a gente tinha uma vida relativamente boa, ele comerciante, a minha mãe, os afazeres do lar, cuidando de mim e da minha irmã. Ele morreu muito cedo e a nossa vida mudou, eu estudava em colégio de padre, a minha irmã em colégio de freira, Santo Agostinho e Santa Doroteia, e com a perda do meu pai, basicamente a minha mãe não tinha a mesma habilidade comercial do que ele, e a gente teve uma mudança na nossa vida, e aí eu comecei a estudar em colégios estaduais, comecei a trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da minha casa, e foi aí que eu comecei a... Meu primeiro emprego foi aos 13 anos como contínuo externo entregador do banco mercantil, ou seja, eu larguei uma escola religiosa, que estudava o dia inteiro, passei a estudar à noite e trabalhar de dia, e assim minha mãe também foi trabalhar, minha mãe era formada em contabilidade, ela foi ser contadora do Clube Juventus, a minha irmã, que estudava assistência social também, começou a trabalhar, então nós três fomos aí para o sustento da família, e aí começou a minha vida profissional. Comecei realmente muito cedo, e eu digo que é bom, porque você valoriza cada degrau que você consegue. Comecei como office boy, e hoje tenho muito prazer de estar chefiando uma organização como a Volkswagen Caminhões e Ônibus. E foi uma carreira de muito trabalho, mas uma mudança de vida logo na infância, viu, Carlão? Eu fico imaginando assim, o que aconteceu, eu acho que o papo desse domingão aqui, o pessoal vai querer saber, a gente quer saber um pouquinho essa trajetória, porque com certeza o que aconteceu entre o menino de 13 anos e o Roberto Cortes, que dirige hoje esse conglomerado tão importante para o Brasil, para o mundo, dentro do core que vocês atuam. Me conta um pouquinho essa trajetória, quer dizer que minha mãe falava assim, quando a gente começou a estudar, minha mãe, infelizmente ela não está mais entre nós, mas o maior feito da vida dela foi que ela falou, eu não estudei, mas meus filhos vão estudar, pelo menos até o... Ela falava assim, pelo menos até os 18 anos, ela tinha um orgulho disso tão grande, e eu, toda vez que falo desse assunto, me emociono profundamente, porque a minha mãe foi uma pessoa fundamental, ela estudou os cinco filhos, o meu pai trabalhando também, enfim, depois eles acabaram se separando, mas essa história era... Minha mãe era enérgica, e o argumento mais importante que a minha mãe nos deu para estudar bastante foi o seguinte, se repetir de ano, vai trabalhar na roça, e a gente não queria trabalhar na roça não, viu, Roberto? Como é que é sua mãe? Como é que era aí? Me conta como é que foi você. Então, só uma curiosidade, eu fui com a minha mãe e com a minha irmã, nós três fomos procurar emprego, e os três fomos procurar emprego no Banco Mercantil, eu fui o único admitido como contínuo externo, e comecei a minha carreira ali, eu cheguei na agência, fui trabalhar numa agência, e já logo percebi, eu era contínuo externo, eu falei, agora eu vou trabalhar bem, vou me esforçar para ser contínuo interno, porque o contínuo externo tinha uma fardinha, como os carteiros de hoje, CAC, com o símbolo do Banco Mercantil de São Paulo. O interno já tinha um paletó cinza e uma calça, eu já queria usar um outro uniforme. Aí eu ficava de olho no chefe de sessão, que abria o cofre, eu queria ser igual ao chefe de sessão, e sempre eu percebi que eu sempre tinha um modelo que eu queria atingir. Aí eu cheguei chefe de sessão no banco muito cedo, aí eu quis ir voos mais altos, eu fui trabalhar na Fundação da Antártica, Fundação Antônio Helena Zerrenner, da Antártica, onde eu também tinha os meus ídolos lá dentro, que eu queria chegar. Aí eu queria ir para a indústria automotiva, quando eu já estava na faculdade e tinha um objetivo de ir para a indústria. Eu comecei na antiga Ingeza, que fazia produtos militares, e aí fiz parte na formatura da Ford como Management Trainee. E aí comecei a minha carreira dentro da indústria, sempre querendo fazer mais e melhor do que o dia anterior, me inspirando em chefes, em pessoas competentes. E aí, Carlão, sempre tive como filosofia fazer algo que os outros eventualmente não soubessem. Por exemplo, eu estudei economia numa época de hiperinflação no Brasil, então eu fazia questão de cuidar dos efeitos da inflação no balanço da empresa. Então, eu me especializava sempre em algo que não tinha muito interesse pelos outros. E, com isso, eu ganhava uma... Eu chamava mais atenção, digamos assim. E aí fui... Obviamente que o esforço sempre tem uma recompensa. E fui subindo a cada posição, chegando a gerente, gerente executivo, diretor. Aí veio a Autolatina, que foi uma junção da Ford com a Volkswagen. Na separação, fiquei na Volkswagen. E da Volkswagen passei há mais de 20 anos atrás a cuidar dos negócios de caminhões e ônibus. E estou aí na presidência há 22 anos. Que maravilha! Ó, deixa eu falar. Um dia me ligou aqui o Alexandre Biagi, lá de Uberlândia. O Alexandre falou assim pra mim. Carlão, você tem que entrevistar o Roberto Burquês, porque ele é um craque. E o senhor sabe que é o seguinte, os meus amigos aqui que indicam. Inclusive, o senhor vai ficar com a incumbência de indicar alguns nomes pra eu entrevistar depois. Então, assim, o Alexandre me falou que todo mundo te ama, que você é um cara... É o rei do relacionamento. Então, eu queria começar a nossa conversa agora, que o senhor já falou um pouquinho da sua carreira. Falar um pouquinho desse... De como é o dia a dia, como é que é o dia a dia. Como é que o senhor consegue, hoje, estando no topo, né? Como é que o senhor arruma tempo pra estar com os clientes, pra fazer esse relacionamento? Como é que isso é importante? Como é que o senhor faz pra não... pra se lembrar sempre lá do entregador e pra tentar o máximo possível estar próximo dos clientes? Bom, primeiro, Carlão, queria mandar um abraço pro Alexandre Biagio aí, agradecer a indicação dele. Alexandre é mais do que um cliente, é um amigo, uma pessoa de relacionamento de décadas que eu também admiro muito e gosto muito de estar com ele. Então, ao Alexandre e aos demais colegas que eu sei que estão aqui conosco hoje. Mas eu digo, Carlão, que na vida tudo é foco. E eu acho que o mais importante de tudo na nossa vida é o relacionamento. Seja o relacionamento pessoal, familiar, profissional. Então, eu prezo muito o relacionamento. E eu dou prioridade pra isso, né? Se ao invés de eu visitar a fábrica pra ver o processo de produção, ou achar uma melhoria, outra aqui, eu tiver a possibilidade de estar visitando o cliente, conversando ou recebendo, a minha prioridade vai ser sempre com as pessoas. São as pessoas que fazem o negócio. Além disso, Carlão, eu acho que a gente tem um modelo de negócio aqui na Volkswagen Caminhões, não sei se você conhece, que chama Consórcio Modular de Produção. Os nossos principais... Era uma das coisas que eu queria que o senhor... Eu ia perguntar para o senhor, eu ia pedir para o senhor desenhar pra mim o que é o tal do consórcio. Porque esse negócio aí parece que faz uma diferença muito grande, né? Faz sim, porque, Carlão, qual que é o segredo? Os nossos principais fornecedores, além de eles fornecerem as peças deles, eles também montam os nossos caminhões com os empregados deles. Nós temos zero empregados Volkswagen, caminhões e ônibus, produzindo caminhão. Então, a gente gerencia um processo onde oito fornecedores, além de prover a peça deles, também fazem a montagem do nosso caminhão. Qual é o segredo disso? Eu tenho mais tempo e disponibilidade para me focar em clientes, entender o mercado, entender tendências, e faço com que esses oito fornecedores se dediquem à produção do caminhão da forma que nós queremos. Então, eu tenho mais tempo no meu dia a dia para me dedicar aos clientes. Essa é outra razão que eu tenho muito prazer em ouvir que o Alexandre fala que eu dedico a maior parte do meu tempo aos clientes. É uma verdade, porque o consórcio modular de produção me propicia essa vantagem. Agora, a impressão que me dá, eu aqui na minha mais pura ignorância do tema, escutando o senhor falar, parece o seguinte, essa história do consórcio modular, o senhor é que inventou isso? Porque eu falo assim, esse negócio dá a impressão que funciona muito bem para fazer um tênis da Nike, para fazer um iPhone, mas eu juro por Deus que eu não sabia que dava para construir um caminhão por isso. Eu tive a participação, Carlão, eu tive a oportunidade de participar da elaboração e da execução do plano do consórcio modular. Mas eu era o financeiro da Volkswagen. Então, eu falo que esse conceito tem muito de finanças, e como eu era financeiro da Volkswagen, eu gostei tanto do conceito que depois eu resolvi ir para caminhões, não só para cuidar de finanças, mas para cuidar do negócio em si. E, realmente, a cada ano, eu estou mais convencido que é um modelo ideal para negócios. E nós só tivemos essa possibilidade, Carlão, porque no meio da nossa vida, com a dissolução da Autolatina, nós fabricávamos os caminhões da fábrica da Ford. E como o conceito da separação foi quem tinha a fábrica volta para ela, nós acabamos sem fábrica de caminhões. E aí nós tivemos que construir uma fábrica nova, e aí nós ousamos em fazer algo totalmente revolucionário, e que se prova, a cada ano, ser um conceito muito evoluído, com bom custo e com resultados fabulosos. Agora, esse consórcio aí, o consórcio modular, como o senhor falou, os fornecedores já montam os caminhões. Então, eu queria agora entender, e veja, eu estou pedindo o senhor desenhar mesmo, porque é o seguinte, o que se faz, então, efetivamente, na fábrica de Resende, na fábrica do México, na Alemanha? O que acontece nas fábricas? É ali que é produzido o caminhão. Tóquio, ao invés de ser produzido com os empregados da Volkswagen Caminhões, é produzido com os empregados desses fornecedores. Cada um tem um módulo, e como uma montagem de logo, vai montando o caminhão, só que são os fornecedores que fazem esse trabalho, que nós chamamos carinhosamente de parceiros. Eles invertem conosco, eles estão no negócio conosco. Maravilha, que show de bola, gente. Agora, vamos caminhar para a gente falar de... Já que o senhor está pensando no negócio, o senhor está pensando sempre muito na frente. A bola da vez agora é a gente falar de sustentabilidade, falar de sustentabilidade quando a gente fala de indústria automobilística, de caminhões, etc., a gente tem que lembrar dos carros elétricos. Como é que é isso? O que está acontecendo? Quando é que começou isso? E em que estágio nós estamos hoje? Olha, dentro dessa nossa inteligência de marketing, que você agora teve possibilidade de falar, que a gente tem mais tempo para entender o mercado, analisar o futuro, conversar com clientes, a gente já tinha há algum tempo, Carlão, vislumbrado como seria o caminhão do futuro que está cada dia mais presente, porque nós já definimos isso no início da última década. A gente já falava que o caminhão do futuro seria 100% conectado. O que quer dizer isso? Todos esses serviços que hoje estão, gerenciamento de frota, manutenção preventiva, todas essas evoluções, elas dependem da conectividade. Então, nós já estudávamos que deveríamos ter sistemas de conectividade para que o caminhão fosse cada dia mais produtivo. E com isso, vou dar só um exemplo, os nossos clientes conhecem, que foi o lançamento do Rio, que é uma ferramenta de gerenciamento de frota administrada pela nuvem e já é uma realidade. A segunda tendência é exatamente essa que você falou. Os caminhões serão elétricos na sua maioria. Vão ter outras formas de combustão? Sim, terão, mas basicamente eles serão elétricos. E por quê? A questão de sustentabilidade, a questão de emissões, a questão de ruído, por não fazerem ruído, e a questão da produtividade. Os veículos elétricos, eles são mais eficientes que o de combustão. E nós já contemplávamos isso quando nós fizemos o nosso último projeto, o Delivery, que é o novo Delivery, e já era contemplado uma versão elétrica. Por isso que nós somos os primeiros no mercado brasileiro de caminhões a lançar um caminhão elétrico 100% desenvolvido no Brasil e produzido em série e já à venda com grandes clientes. Uma procura muito grande. Então, ele contemplava essas vantagens que eu mencionei. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. E o terceiro visão do caminhão do futuro é que ele será autônomo. Hoje, obviamente, o custo do motorista é muito alto e todo mundo quer buscar eficiência. Só que você ter um veículo autônomo, seja ele carro ou caminhão, depende de uma infraestrutura absurda que convenhamos. O Brasil ainda não tem essa estrutura pronta e não sei quantas décadas que ainda vão demorar para isso. Então, esse é um futuro um pouco mais a longo prazo. Mas a realidade, o caminhão 100% conectado, 100% elétrico e 100% autônomo, será o caminhão do futuro. E nós já temos dois dessas realidades em prática, que é o caminhão conectado e o elétrico, e já temos alguns caminhões autônomos rodando em áreas confinadas, por exemplo, no setor agrícola, onde eles usam, basicamente, não andam em rodovias, são em áreas confinadas, e aí o risco e o gerenciamento é muito mais fácil. A gente está começando a viver o mundo dos Jetsons, quando a gente fala em carros autônomos, agora caminhão autônomo. Eu tenho conversado aqui, a gente conversou, inclusive, eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço para alguns amigos aqui. O primeiro deles, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá da Employer, que é nosso apoiador aqui. que a Employer é uma empresa focada em recursos humanos, focada em RH, especialmente em fornecer trabalho temporário para as grandes cooperativas, para as grandes empresas. Enfim, mandar um abraço para o Marcos Abreu. E outro que eu quero mandar um abraço é para o Jacir Costa Filho, lá do COSAG, com o nosso Conselho Superior do Agronegócio, lá da FIESP, que eu tenho o privilégio e a honra de participar. E, o senhor, a gente tem debatido muito essas questões. Uma das questões que se debateu muito lá no COSAG, ultimamente, até nem conversando aí com o pessoal, é a questão do 5G. E aí, em que medida, me parece, que o 5G vai trazer, tem um impacto muito grande nessas tecnologias, no avanço dessas tecnologias? Eu queria saber do senhor a sensação. O senhor deve estar antenadíssimo com tudo isso. A gente sempre busca evolução, mais capacidade, mais tecnologia. O 5G vem contribuir com isso de uma forma geral. Não só na aplicação da eficiência do caminhão, mas também na famosa manufatura 4.0. A gente ganha mais possibilidade de gerenciamento. Então, a gente torce muito aí para a adoção dessa nova tecnologia. E todas as tecnologias são muito bem-vindas, porque nos propiciam aí ter mais eficiência, que é o que todos nós buscamos a cada dia. Vamos falar um pouquinho, então, agora de números. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo nesse momento, quantas fábricas, quantos empregados. Já que a gente falou aqui da Employer RH, Recursos Humanos, a gente sabe o valor do empreendedorismo e como isso é importante para o desenvolvimento do país. As pessoas precisam ter emprego, renda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, desse um mapa aí para a gente de como anda o grupo nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, Carlão, a Volkswagen Caminhões e Ônibus faz parte do grupo Treiton, que é uma holding alemã que tem embaixo dela marcas bastante importantes. Uma delas é a Scania, que ladeia a Volkswagen Caminhões e Ônibus. A Scania tem a sua sede na Suécia. Tem a MAN, que é uma empresa de caminhões de mais de 250 anos com sede em Munique. tem nós, Volkswagen Caminhões e Ônibus, a nossa sede é aqui, em Resende, no Rio de Janeiro. Mais recentemente, faz parte também da holding, a empresa norte-americana, a Nabistar, que tem a sua marca International, está também na holding. E essa empresa de digitalização, conectividade, a marca Rio. Isso forma um conglomerado mundial bastante grande, número imenso de fábrica em todo o mundo. E nós, aqui no Brasil, a gente tem a fábrica em Resende, nosso número de empregados, incluindo os parceiros que eu mencionei, do consórcio modular, é de aproximadamente 4.500 funcionários, além de todos os fornecedores, dos fornecedores. Nós temos 350 pontos de vendas, sejam eles concessionários Volkswagen, mais ou menos 150 no Brasil e 150 fora do Brasil, em toda a América Latina, África e alguns no Oriente Médio. Então, nosso nível de empregabilidade é bastante grande, o que nos enche de orgulho, é o mesmo caso da employer, que o nosso objetivo realmente é de empregar e trazer riqueza para o país, como nós estamos aí dando o exemplo da sustentabilidade com elétrico e com a empregabilidade também, com esse crescimento grande de números de empregos. Uma curiosidade aqui, eu entrevistei já aqui no programa o Pablo Dissi, que é o presidente da Volkswagen, e eu queria entender um pouquinho uma coisa, como é que uma coisa se conecta com a outra, como ou não se conecta? São duas empresas completamente distintas, me conte um pouquinho, é uma curiosidade. Então, o Pablo Dissi, ele é o presidente da Volkswagen, carros, todos os veículos comerciais, veículos comerciais leves de toda a região da América Latina. E o negócio de caminhões e ônibus, ele é separado por ser um outro business ligado diretamente a essa holding que tem sua base em Munique. Mas nós somos grandes colegas e trabalhamos juntos aí há vários anos, eu e o Pablo, com muita felicidade. A Trayton, como o senhor falou, que é a holding que é dona da Volkswagen caminhões e ônibus, ela não tem participação na Volkswagen automóveis. Não, não, o negócio da Trayton é simplesmente caminhões e ônibus. Como eu te falei, na Suécia, no Brasil, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos. Mas não tem ligação. Agora, a dona da Trayton, 90% das ações da Trayton pertence ao grupo Volkswagen, com sede em Wolfsburg, na Alemanha. Então, é o mesmo grupo. Perfeito. Agora sim, agora entendi e clareou aqui. Escuta, o senhor participou e participa ainda de vários conselhos aí. Como é que é essa experiência de, vamos dizer assim, de conseguir enxergar as coisas um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais de longe? E também como é que isso se conecta e como é que isso colabora com o dia-a-dia, porque na Volkswagen, caminhões e ônibus, digamos assim, o senhor tem que pôr a, vamos dizer, o senhor está com a mão na massa ali. Como é que é essa visão de conselheiro? Então, eu acho que isso é um privilégio. Por exemplo, eu faço parte do board da Trayton. Com isso, eu tenho informações do que acontece no mundo inteiro, com as marcas Scania, com a marca Man, com a marca Ney, que está conosco, com a marca Rio. Então, a gente tem conhecimento do que está acontecendo no mundo e, eventualmente, muito disso a gente traz aqui para o Brasil, humildemente, trazendo tecnologia. Então, é um privilégio eu fazer parte de um conselho, como esse europeu, que nos dá informações para que a gente tenha a possibilidade de nos beneficiar aqui no Brasil. Basicamente, eu diria que esse é o maior privilégio que a gente tem. Os caminhões que nós fazemos aqui em Resende hoje estão andando pelo mundo e como é que são esses números de exportação? Então, primeiro, nós somos um dos líderes do mercado brasileiro de caminhões há mais de 20 anos, temos uma função bastante importante, exportamos para mais de 30 países, Carlão, além de produzirmos os caminhões e ônibus no México, para o mercado mexicano. Então, nós somos praticamente uma presença bastante importante em todos os países da América Latina, desde o México à Argentina, vários países da África, principalmente Angola, Nigéria e alguns países do Oriente Médio, onde os nossos caminhões têm uma aplicação bastante condizente com a realidade desses mercados, porque os nossos caminhões, eles são desenvolvidos e produzidos para mercados difíceis como o mercado brasileiro. E pelo fato de nós termos, Carlão, a nossa engenharia aqui no Brasil, nós temos esse privilégio de desenvolver produtos sob medida, como eu falei, para as necessidades brasileiras. Eu não tenho a ambição de ter um melhor produto, ele é reconhecido como um dos melhores, mas eu quero ter o produto certo, produto que o cliente precisa e dentro do nosso slogan, menos você não quer, mais você não precisa. Olha só, interessante isso aí, gostei muito dessa, gostei muito, acho que dá até para adaptar aqui mesmo o nosso negócio que isso é um tema importante. Eu queria agora é o seguinte, nós estamos entrando aqui nos minutos finais da nossa conversa e eu queria que o senhor pegasse a bola de cristal do senhor, que eu acho que é espetacular, muito melhor do que a minha, o senhor tem uma posição muito interessante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do futuro, os carros elétricos, eu sempre falo que o futuro foi ontem, parece que o futuro está, a gente está vivendo tudo isso, em quanto tempo o senhor acha que será possível, porque o mundo é tão diverso, o mundo é diferente, a estrutura da Europa é uma, a estrutura nossa é outra, e a África e tal, a gente dá para imaginar um mundo só de carros elétricos no futuro, de caminhões elétricos? Eu diria que sim, a questão é quão futuro será isso? eu diria, em países como a Suécia ou a Alemanha, talvez esse futuro seja até mais próximo, eu não diria nessa década, talvez na próxima década, agora aqui no Brasil, Carla, você sabe que as prioridades são outras, na África a prioridade eventualmente é outra, então, eu diria que um dia será, mas vai demorar bastante ainda para que isso aconteça, o maior problema que eu vejo, Carla, acho que nós dois tivemos aí o primeiro telefone celular que parecia um tijolo, a bateria era maior do que o aparelho em si, e hoje a gente vê uma evolução, então, os veículos elétricos, principalmente os caminhões, eles vão precisar passar por uma evolução parecida com essa, além de toda a questão da infraestrutura, e é como você falou, Europa, Estados Unidos podem ter uma realidade, o Brasil certamente terá outra, mas eu acho que é só uma questão de tempo. Mas tem, vocês têm uns projetos aí, hoje começou a falar em algum canto que eu li aí sobre a história de nióbio, baterias e não sei o quê, o que que está rolando aí? O que está rolando é o seguinte, dentro desse conceito de evolução que eu dei o exemplo do telefone celular, que era um tijolo e hoje é um negocinho, hoje um dos impedimentos e tempo é dinheiro, principalmente entrega de carga, é o tempo de recarregar a bateria, demora de quatro a oito horas e a gente está estudando junto com a CBMM uma bateria baseada em nióbio, que é um elemento químico que faz com que esse abastecimento que hoje é feito de quatro horas passe a ser feito de seis a dez minutos, Carlão, então você imagina, imagina o ganho, é um absurdo, é óbvio que o nióbio é mais caro do que o ferro e aí vai ter umas compensações, mas o ganho é tremendo, o caminhão passa a ser abastecido em seis minutos ao invés de quatro horas e nós estamos juntos aí sempre no conceito de evolução, o ganho de produtividade deve ser enorme, imagina, você imagina, Roberto, deixa eu te falar, a gente está aí, infelizmente, nosso tempo aqui já está indo para o Beleléu, agora nós estamos nos descontos, eu queria aproveitar esses descontos para saber o seguinte, é verdade que você é o maior cliente da Lufitansa, que eu acho que é o homem que mais viaja do Brasil para a Alemanha, é verdade mesmo, isso é conversa? Carlão, se eu não for o número um, eu devo estar entre eles, porque não agora com a pandemia, a última vez que eu viajei foi no Carnaval do ano passado, mas realmente, pelo fato de eu interagir muito com essas marcas do grupo Treiton, de eu fazer parte dos boardes na Alemanha, e então eu tenho, em média, eu tinha, eu acho que agora no novo normal nós aprendemos a trabalhar mais pela forma virtual, mas eu viajava de duas a três vezes por mês para a Alemanha para participar de reuniões, então muitas delas eu saía aqui o voo duas horas da tarde, que lá é sete da noite, chegava às sete da manhã, tomava banho no aeroporto, participava da reunião o dia inteiro, sete da noite pegava o voo de volta, no dia seguinte estava no escritório aqui, então eu tinha essa vida duas, três vezes por mês que já está voltando, mas eu acho que numa intensidade menor, e com isso realmente, fazendo isso 20 anos, me tornei muito conhecido na Lufthansa, e é bom, mas tudo tem um limite, pois é, e esse limite aí eu queria, a gente, a vida mudou muito, eu falo, o senhor acabou de dar um exemplo, eu tenho certeza que possivelmente, pelo menos não no nível anterior, eu acho que a gente não volta mais, essa descrição que você fez dessa viagem, me parece uma coisa meio, olhando hoje, dá a impressão de um negócio que não tem o menor sentido, né, Roberto? Concordo, Carlão, e para mim era normal isso, se eu tivesse que dormir uma noite lá, eu achava perda de tempo, então, e não é, não pode ser a normalidade, isso tinha, e hoje, a gente percebe que a mesma coisa, Carlão, eu diria que a questão do trabalho remoto, com toda sinceridade, acho que pela minha idade, quando falavam que queria um home office, para mim, eu tinha a impressão que a pessoa não queria trabalhar muito, mas eu trabalhei em home office 12 meses, e eu percebi que eu trabalhava mais do que no escritório, então, a gente aprendeu alguma coisa com essa pandemia, e isso nós não vamos esquecer, então, hoje, se a pessoa fala, eu vou fazer três dias no escritório e dois dias em home office, ok, eu acho que a produtividade é a mesma, agora, nós não podemos ficar em home office para sempre, porque a gente tem que trocar informação, tem que ter olho no olho, tem que ter aquela proximidade, que é onde nós começamos a nossa conversa, se eu tivesse que estar no dia a dia virtualmente com meus clientes, obviamente, não seria a mesma coisa para se criar um relacionamento como eu venho criando nesses meus, cá para nós, 53 anos de profissão. Olha, para fechar mesmo, agora, eu queria essa pessoa que já vi que é muito verdadeira a informação que eu tive, ele falava assim, olha, ele trabalha muito, ele trabalha das sete da manhã às oito da noite, todo dia, e eu queria saber, o senhor continua trabalhando muito e queria saber se nessa pandemia o senhor também arruma, como é que o senhor arruma tempo, qual é o hobby, como é que o senhor desanuvia? Ah, não, meu hobby é trabalhar, eu me sinto realizado, eu gosto, só que eu divido, eu tenho mais quatro outros hobbies, eu gosto de caminhar, principalmente em parques ou em praias, eu adoro caminhar, eu gosto de ler, eu leio absolutamente tudo, eu gosto de jogar tênis, eu faço questão de jogar tênis três a quatro vezes por semana, mas o meu hobby maior é ficar com a família, três netos, dois filhos. Que maravilha, jogar tênis, eu queria aproveitar aqui e mostrar pra vocês a revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro, a nossa revista traz uma capa aqui, o Renato Guimarães, já que tu falou de tênis, o Renato Guimarães é um executivo que foi jogador de tênis na juventude, de vez em quando eu converso com os caras aqui, como o Pablo Desi, por exemplo, que foi jogador de futebol, tem o Renato Guimarães que foi jogador de tênis, e o senhor aí foi que veio contar essa história belíssima pra nós de alguém que começou como entregador, de um office boy lá no Banco Mercantil, que eu aproveitava e mandava um abraço pra Regina, pro Dario, pra toda a família lá, show de bola, que maravilha. Ô, Roberto, eu simplesmente adorei a nossa conversa, é pena que nós temos que acabar, viu? Eu que gostei, viu, Carlão, da oportunidade, do papo, e é sempre bom estar com vocês. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e agradeço a audiência de todos vocês, agradeço o pessoal da Employer, o pessoal da revista Agro Revenda, agradeço todos vocês pela audiência, e se você estiver nos acompanhando aqui no nosso canal, no YouTube, nas redes sociais e ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, se inscreve no canal aí, aperte o sininho pra você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e faça como eu espero, e eu tenho certeza que o Roberto Cortez vai fazer, vai espalhar esse vídeo pra todos os seus amigos, né, Roberto? Não tenha dúvida, Carlão. Eu acho que foi um papo bastante bom, bem descontraído, e espero que tenha sido informativo aí pros ouvintes. Eu tenho certeza que foi. e eu queria, então, mais uma vez, agradecer a audiência nacional e internacional aqui do nosso canal do Boi e dizer pra todos vocês que a gente se vê no próximo domingo. Valeu, queridos, um abraço, obrigado, doutor Roberto, valeu! Um abração, tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho